Bom dia crianças, bom dia professor, bom dia professor, hoje vamos ter uma aula para falar sobre uma coisa muito importante para as nossas vidas e quem vai nos ensinar hoje é um amigo que vocês adoram, entra Karu! E aí minha gente, preparados para uma boa historinha? Sim! Pois agora eu vou contar o que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Oi Karu, tudo bem com você? Não estou bem não dona nuvem, está muito quente e preciso me molhar um pouco, estou me sentindo muito fraquinho. Isso não é problema, eu vou ajudar você. Hum, você já deve saber como a água é importante para a vida, mas talvez não saiba como ela gosta de viajar por tudo que é lugar. Viajar? Como assim? Bem, vou apresentar para você o meu amigo Sol e ele te explica melhor. Sol! Eita dona nuvem, está precisando de ajuda? Estava indo para outro lado do mundo quando eu vi você me chamar. O que aconteceu? Eu não estou atrasado não, não é? Ah, o que é isso Sol? Você já atrasou algum dia? Eu só queria que você explicasse ao Karu como é essa viagem entre o céu e a terra que a água tanto gosta de fazer. Ah tá, deixa comigo. A gente chama essa viagem de ciclo da água. Ela funciona assim, eu aqueço os rios e mares que mandam água para o céu em forma de vapor. Só que chega uma hora que tem tanta água reunida que eles resolvem voltar para casa. Então se transformam em gotas e descem de volta para a terra, rios e mares. Essa viagem de volta é que todo mundo chama de chuva. Ai, daí vem o sol, aquece tudo de novo e a viagem recomeça. E por falar nisso, pessoal, tenho que ir andando. Sabe como é, não é? Preciso nascer amanhã bem cedinho lá no Japão. Obrigado, seu Sol. Agora eu entendi como a chuva acontece. É hora de aprender como a chuva cai ao léu. Sol esquenta nossa água e faz vapor voar no céu. Vapor junto se reúne, forma a nuvem, faz chover. Depois tudo vem para a terra e recomeça a acontecer. Puxa! Que legal! Eu não sabia que a chuva fazia essa viagem tão grande. É por isso que às vezes ela demora a chegar? A verdade, Karu, é que na maioria das vezes a gente fica tão pesada que a chuva cai antes de chegarmos aqui no semiárido. Então a gente conta com a ajuda de outro amigo nosso. O vento! Quando ele tá bem forte, ele ajuda a gente a chegar até aqui e chover. Mas quando ele tá fraquinho... Já sei! Ele fica como eu quando a chuva desaparece, sem força pra nada. Isso mesmo! Mas depois dessa chuva você ficou bem forte, não foi? E como? Obrigado de verdade, dona nuvem! Ora, ora, ora! Não precisa agradecer! Esse é o meu trabalho! E aproveita para ensinar que é importante aprender a cuidar da água, porque nem sempre eu consigo chegar por aqui. Deixe comigo! Bom, Karu! Adorei o papo! Mas agora eu tenho que ir para outra direção. Tem mais gente precisando de chuva por toda a região. E essa é a história do ciclo da água, pessoal! Vocês gostaram? Claro! Agora eu sei direitinho de onde vem a chuva, que traz tanta felicidade aqui pra gente. Ô, Karu, eu tenho uma pergunta. Como é que eu faço para viajar para o céu igual as gotinhas de água? No caso da gente, só pegando um avião. Ou quem sabe um balão? Mas aí, Gessé! Se for de balão, não leve, Karu! Oxe! Por quê? Porque tanto espinho pode furar o balão! Oxe! 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 Oxe!